Oi gente, bem-vindo na minha aula! Hoje vamos falar sobre gírias, em alemão Umgangssprache. E acho que essas gírias são uma parte muito importante na língua porque é a língua que se fala, mas muitas vezes gírias não se ensinam nos cursos, então hoje vou explicar umas gírias e encontrei umas gírias que eu acho importante e que se usa muito na língua cada dia. E se vocês têm mais gírias que vocês não entendem ou que vocês ouvem às vezes, podem escrever nos comentários e posso explicar num outro vídeo ou responder nos comentários. Então, vamos lá! A primeira palavra é CRASS. E eu pessoalmente uso CRASS muitas vezes, acho, cada dia. E quer dizer algo como nossa, ou quando você está surpreendendo sobre algo, você diz CRASS. ou também pode usar para legal, mas CRASS quer dizer que é algo que você acha muito extremo. Por exemplo, quando um amigo te conta, amanhã vou para Nova York, você pode dizer CRASS. é como, é como, oh, sou muito surpreendendo, mas acho muito legal, é CRASS, como, nossa, uau. Eu uso muitas vezes e se usa, acho, em toda a Alemanha tem muitas significações, pode também quando, ah, o examen foi muito de prüfung, quase é CRASS, o examen foi muito CRASS, é como, foi muito duro, por exemplo. Então, pode usar CRASS muitas vezes, mas, ah, generalmente, sempre quer dizer algo como nossa. A próxima palavra é um palavrinho bem pequeno, é NA. E NA não é verdade uma palavra, mas se usa quando você se encontra com um alemão, então, ele talvez diz HALO, e depois NA ou NA, VIGUETS. Então, é como, ah, oi, e aí? Ou algo assim. Então, não quer dizer algo, o outro não espera uma responda, é só como NA. E o outro talvez também NA ou NA, VIGUETS. E pode dizer, ah, NA, tudo bem. Então, ah, você vai ouvir na, às vezes na Alemanha. A próxima palavra, talvez alguns já sabem, é a palavra GAYEL. E GAYEL também tem, ahm, significações diferentes. É uma palavra um pouco vulgar, pode também dizer como, excitado. Mas, principalmente, os jovens usam para dizer muito legal, muito massa, muito, muito, sim, legal. E GAYEL é usado para, também, elogiar algo. Então, pode dizer, ahm, se quer dizer, uma canção muito massa, pode dizer, um sehr geiles lead. Ou, ahm, uma cidade muito massa, ahm, uma cidade muito massa, ahm, uma sehr geile cidade. Então, é GAYEL. GAYEL é tudo que você acha muito, muito legal, muito, muito massa. Depois, a próxima palavra, ahm, tem estilos diferentes. Pode dizer, ahm, HALZ-MAUL, HALT-CHNAUZE, HALT-CLAPE ou HALT-FRESSE. HALT-CHNAUZE, 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 HALT-CHNAUZE. Mas, não é muito bom de dizer algo. Então, você só diz isso quando você é muito, ahm, em raiva. Então, você diz, ahm, HALT-CHNAUZE, 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 HALT-CHNAUZE. A próxima palavra é um sentimento, e é estar com ressaca, e em alemão temos a expressão EIN CARTA HABEN. Ich habe einen CARTA. E quer dizer como, eu tenho um gato. É muito estranho, mas é quando você acorda, depois de festejar e beber, e você tem dúvida de cabeça, e está muito cansado, e talvez tenha que vomitar, e sim. Então, você tem... EIN CARTA. EIN CARTA HABEN. Ich habe einen CARTA. Oh, ich habe einen CARTA. Ah, sim. A próxima palavra... A próxima palavra é uma palavra para olhar, e seria GLOTZEN. GLOTZEN. E quando você veramente faça assim, e, sim, GLOTZEN. Então, se você veja uma menina linda, você pode GLOTZEN. Também a expressão GLOTZNICHSO. Não olhe assim. Sim, GLOTZEN. A próxima palavra é MIST, e quer dizer como, QUE DROGA. Então, se algo tomba no chão, não sei, um copo, você diz, AH MIST. Eu digo MIST muitas vezes, sim, em muitas situações. Ah, que droga. Ah, MIST. A próxima palavra, então, como vocês sabem, no inverno na Alemanha é muito frio, e por isso também temos uma expressão e decimos ES EST ARCH CALT, que quer dizer como, é muito, muito frio. ES EST ARCH CALT. E CALT é frio, e ARCH é o bum bum. Então, é MUITO frio. ES EST ARCH CALT. E a próxima palavra também tem a palavra ARCH. É, sim, é bum bum, mas uma palavra mais vulgar, e quer dizer VERARCHEN. E seria, em português, SACANEAR. A próxima expressão é ECH HAB DE NASE FOLL. E isso queria dizer ESTOU FACTO. Por exemplo, quando você está com raiva, você pode dizer, AH, ICH HAB DE NASE FOLL. Ou também pode dizer, ECH HAB DE SCHNAUZE FOLL. Nase é nariz, e schnauze seria outra palavra para boca. ENTÃO, ECH HAB DE NASE FOLL. ECH HAB DE NASE FOLL. Quer dizer como, é, sim, minha nariz é cheia. A próxima palavra é mais carinha, e é uma palavra para chamar uma pessoa, do VOCÊ GOSTA MUITO, e seria a palavra CHATS. E é como tesouro, e aqui muitas pessoas usam para chamar a pessoa amada. Então, AH, CHATS, COME HERE, VEM AQUI, OH, SIM, CHATS. MAIN CHATS. MEIO TESOURO. A próxima palavra é um gíria para dizer FALLAR, e temos dois ou mais palavras, mas eu vou dizer dois, e seria LABAN e QUATCHEN. LABAN, não é muito gentil, QUATCHEN, tá bom. Mas minha avó sempre disse, ECH QUATCHE NICHT, ECH REDE. Quer dizer como, eu não, sim, falo, QUATCHEN, mas eu conversa. Então, sim, muito... Porque QUATCHEN não é tão positivo, quer dizer que a coisa que se fala não é muito importante. QUATCHEN ou LABAN. E a próxima palavra é uma gíria para dizer IR ou passear, e seria LATCHEN. ICH LATCHE. É como ir muito lento e muito, não sei, relaxado, como... LATCHEN. EU VOU PARA O SUPERMERCADO. E enfim, tenho dois palavras que vêm do Inglês. E aqui na Alemanha usamos muitas palavras do Inglês, que são de origem do Inglês. Mas aqui na Alemanha, ou no alemão, usamos muitas palavras do inglês, como por exemplo também não temos uma palavra para computador, decimos computar, como em inglês. E há muitas palavras assim. E aqui tenho chillen, é como relaxar, eu relaxo, eu descanso. Ich chile, chillen. E outro seria shoppen, fazer compras. Ich gehe shoppen, eu vou fazer compras. E se usa muito shoppen. Quando você compra roupas, você diz, ich gehe shoppen, eu vou ir fazer compras. Então, isso foram umas gírias. Espero que foi interessante e você talvez agora pode entender um pouco mais. E sim, se vocês têm mais gírias que possa explicar, podem deixar nos comentários. E enfim, quero dizer muito, muito obrigado para já mais de 3500 inscritos no canal. É muito, muito incrível. E cada dia cresce mais. E para mim é tão legal de ver isso que há muito interesse em minhas aulas, minhas outros vídeos. E eu gosto muito de ter esse intercâmbio com vocês. E eu também aprendo muito. Também agora quando faço e preparo essas aulas, eu também aprendo muito. Então, aprendemos juntos. Então, sim. Muito obrigado outra vez. Então, bom dia. Se cuidem e até a próxima. Tchau.